E aí, Cavoypeiro! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai reagir a um MV do Pika-Boy Que eu vi que tem a participação do Taehyung do BTS Então, eu não sei o nome da música porque tá em coreano Então, vamos lá! Dois, três e play! Eu nunca assisti nada a gente dele Mas vamos lá, hein? Produção lá em cima Meu Deus, o que esperar dessa música? Já gostei da batida Nossa, que voz... Ah, ele tem um vozerão, né? Que vozerão Ele é K-Hip-Hop? Ele é K-Hip-Hop? Ou... Wow Vai o refrão? Gostei Gostei da música É, é que é Hip-Hop, né? Mas eu gostei da música Eu tô começando Uéi! Park Seo Joon Tem RAM Nossa, eu amei essa batidinha Já vou botar na nossa playlist Gente, tá muito perfeita essa música Eu pensei que ia ser mais pesadão Ai meu Deus O que vai vir agora? São aquelas cenas finais E são os challenges Legal Eu gostei, gente Eu gostei, gente Eu esperava uma coisa mais pesadona Mas não Que bom que ele foi também, né? Porque eu experimentei novos estilos Mas eu amei a música perfeita Eu vou começar a acompanhar mais ele Mas foi esse vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever Até o seu like Me siga nas redes sociais Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau